Oi, gente! Hoje eu estou aqui fazendo a praia e nós estamos fazendo o maior castelo de além do mundo! Vamos lá! Vamos até chegar ao céu! Deixa o like, vamos lá! Gente, esses aqui são os instrumentos que a gente vai usar. Pá gigante. Esse negócio aqui. Isso aqui também de plantação. Duas pás. Essa é pá. Eu não sei pra que tem uma balega aqui, mas tem. Um regador quebrado, uma pá e um balde. Olha, mas eu preciso a marca. Vão me ajudar a virar, tá? Tá. Tá. Você vai me ajudando ela naquele lá enquanto eu vou fazendo isso. Precisa de água, tem! Não, não precisa. Aria é mudada! Será que dá pra fazer o maior castelo do mundo com esse baldinho, Luan? É que eu vou colocar um castelinho no outro. É, gente, né? É ir pro fim. Ah, já sei, já sei, já sei. Vamos fazer esse daqui pro fim do nosso castelão? Tá. 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 Então, gente, eu vou fazer um. No final a gente põe um. Primeiro tem que começar a tomar aqui, ó. Esse daqui é só. Agora a gente vai começar a jogar areia aqui, ó. E tem que pegar outro areia pra jogar aqui. Não pode. Não pode. Não pode. Vamos fazer uma leitadinha, tá? Ó, pega esse afadinho. Vamos fazer uma leitadinha aqui? Pode. Pega as farinhas. 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 Agora tá me colocando tudo em todo. Pega as farinhas pra eu. Tá ótimo, hein, lá? Vamos lá. É a estrela do mar. É verdade? É estrela ou bolacha? É estrela. É verdade? É. E que menininha? Ela pediu. Não, ela comprou moça. Tio, para de agarrir. Agarrir. Agarrir agora. Não, poder chegar na cidade ou não. Não, pode chegar no cidade ou não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Calma. Gente, olha como está ficando o nosso cartelo Essa é só a base E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar algum bar Algum alto pra tirar a caminhão Mas é que eu veo que tá ficando bonito Nós estamos aqui desde manhãzinha Tá chovendo Minha mãe colocou a toa ali em cima da câmera Da tipo aquelas câmeras antigas que tinha que fazer o posto Gente, a Helena tá daquele lado, só ela tá com aquele treco lá de rosto A Helena e a gente tá naquele lado fazendo o posto, porque eu tô nesse lado porque aquele gay tá tomando conta dele Mas que esse lado, olha aqui, que é maravilhoso Gente, olha o nosso castelo, que legal, tem até posto E a gente fez uma diferença super bonita, ó Aqui em cima E gente, não deu muito certo porque você só veio no estrope E a minha filha tá afundando, gente Então, gente, foi esse o nosso vídeo Um beijo, um beijo indignado, minha beijo, se inscreva no canal da Helena Beijo, tchau e até o próximo vídeo Tchau Escolha um vídeo aqui ou aqui pra você continuar se divertindo aqui no meu canal Tem vários vídeos super legais Se você quiser assistir o vídeo sem parar, não esqueça das playlists que estarão aqui no izinho Um beijão, tchau e até o próximo vídeo Tchau Beijos literosos Tchau Tchau